E aí, amigos! Aqui quem fala é o Godenot, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Roblox aqui no GodenotTV. E hoje estou aqui na sua bizarra aventura, exato, neste game aqui de... uma referência a Jojo, Your Bizarre Adventures, galera. Encontrei esse game aqui, fiquei curioso em querer jogar, ao mesmo tempo já gravar minha primeira vez jogando ele. E bora, porque tá traduzido em jogar. Que isso, mano? Chega aqui e os caras tá se socando. Ô, ô, ô! O que é isso? Olha só quem tá aqui. Sinal, biongiorno, brovana. Vamos falar com biongiorno, brovana. Eu, biongiorno, brovana, tenho um sonho. Qual o seu sonho? Tá, meu sonho é evitar entrar em... é... entrar em policiais de segurança com esta mala roubada. Tá, eu cuido dos cinco por você. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Mano, o que que eu tô fazendo com o moleque? Que isso, mano? Nossa! Mano! Pra que isso, velho? Que isso, mano? Mas, gente, o que que aconteceu? Tá, cuide dos guardas. Cadê os guardas? Tá aqui, galera. E eu não sei nem... Eu vou lá, vamos dar soco, porque eu não tenho ainda, provavelmente, um... desbloqueado. Bora! Ai, 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 ai! Vem! Meu Deus do céu! Ô, galera tá me dando soco! Vai! Sai! Bro! Nossa, já tô com pouca vida, já. Já tô com pouca vida. Ô, o cara tá me atacando, mano. Agora eu sei porque que bateram nesse Gustavo agora. Agora eu entendi, mano. Por que que sou... Não! Vem cá, vem cá, Gustavo. Errinha, errinha de escrita agora, é isso. Errinha. Tá, fui de vez, galera. Deixa eu ver. O que que nós temos aqui? Cardápio. Árvore. É, acabou. Tá, habilidade. Tá, eu não tenho nenhuma habilidade. Seu personagem. Pressione. Tá. Vitalidade, agilidade. Vitalidade. Aqui nós temos pontos de habilidade. Worthness. Robustice. Regime Saúde. Tá. Meio confuso ainda pra mim. Quadrilha. Ah, criar uma gangue. Tá. Enter name. Gangue. Do GD. É isso. A imagem. Não vai ter senha. Ah, eu preciso ser level 10. Se eu ser level 10, eu preciso de mil em dinheiro. Tá, então não vou poder ainda. Temos aqui. Eu sou humano. Tá? Não tenho nenhum stand. Estilo de luta nenhum. E é isso. E aqui nós temos os cosméticos. Claro, né? Aqui nós temos o armazenamento de stand. Não tenho nenhum. Eu acho que eu vou demorar pra bater um instante. Pra falar a verdade. Tô bem no início. E eu não faço ideia de onde eu tô agora. Porque tá tudo neblinado. E vamos correndo. Pra correr é com o control. Ué? O que que foi isso? Ô, eu juro pra vocês que eu vi alguma coisa passando aqui. Eu não tô ficando doido. Eu espero que eu não tenha só eu visto isso. Porque ele tá gravado. E eu vou ver isso de novo. Na hora que eu for editar. Então, eu espero que eu não tenha visto sozinho. O que é isso, mano? Do nada eu comecei a cair aqui, ó. Tem uma passagem secreta aqui, galera. Eu não vi isso sozinho. Ha! Olha só. Esgoto de Nápoles. Tá. Quem é que tá aqui? Provavelmente eu paro de atacar ele. Mas acho que deve ser muito forte. Ih, é um zumbi. Errou tudo. Agora você vai tomar uma surra. Tá. Ele tá errando tudo. O problema é que ele carrega um super ataque. Que esse é o meu medo. Toma. Bem fácil bater nele. Tá. Será que ele tem um limite de defesa? Porque vocês viram o impacto que fez? Agora... Nossa, eu tô vendo no azul. Que isso? Olha lá, quebrou. Toma. Vem, zumbi. Vem cá. Bruh. Engraçado que você, quando elimina, eles falam... Bruh. Podia ser... Tá. Aqui eu acho que não é pro meu nível. E eu acho que eu não vou encontrar nada aqui. Mas se eu tivesse que encontrar alguma coisa aqui, eu ficaria triste. Deixa eu subir correndo aqui. Eu tenho que fazer aquela missão. Aê, agora tá ficando tudo mais claro. Ó, tem guarda ali. Provavelmente esses que são amarelos são aqueles que... Passam a missão. Olha lá. Hum... Tá. Eu preciso... Nossa! Ai, como que eu vou chegar ali, meu filho? Tem mapa? Ué. Pera aí. Como que eu fiz esse ataque? Ele foi do nada, assim. Será que se eu resetar, eu vou cair lá? Espero que sim. Porque eu tava fazendo a missão lá. E se eu não voltar pra lá, vai ser difícil eu chegar até lá. O jogo trolou, galera. O jogo trolou. Eu acho que o ponto de spawn onde, né, a gente deveria voltar é lá perto da missão. E não tão longe assim. Eita, tem uns negócios voando aqui. Provavelmente de algum stand. Porque agora eu vou ter que ir até lá correndo pra fazer. E provavelmente eu vou ser atacado por alguém. Porque aqui tem PVP liberado desde o level 1. Então, o jogo é muito bom. A forma que ele... Né, tá sendo desenvolvido. O jogo em si, ele é bom. Só que... Essas pequenas falhas aqui acabam fazendo com que o público não continue jogando. Olha só se não é o bom diurno. Tá, eu tenho que completar minha missão, ó lá. Está aqui. Tá. Pra eu chegar até lá, eu vou ter que descer a rua aqui. Aí, quer ver? Eu vou chegar lá. E eu vou ser atacado. Tenho certeza. Com certeza. Com certeza. Mas a gente vai ter que ir pra lá de qualquer jeito. Nossa, tem umas missões aqui que eu não faço. E daí como que eu peguei essas missões, galera. Olha o outro godenote. Tem um godenote ali, mano. Tem um godenote aqui, ó. Luizinho. Galera, quer tirar print. Vou dar até um mortal aqui, ó. Deu mortal. Cara, é muito estranho. É tipo... É um godenote, mas dá pra perceber que ele é diferente. É esse godenote. Esse godenote aqui tá diferente. Nossa. Foi mal. Mano, eu não sei como que eu dou esse soco. Juro pra vocês. Eu não sei. Bom, eu tenho que atacar esses policiais aqui, ó. Vem. Sai fora. O engraçado é que o super soco é o som do Sonic carregando a velocidade, né? Aê, boa. Deixa eu tacar outro guarda aqui. Bateu. Ai, ai. Nossa, acabei. Toma. Bruh. Beleza, galera. Ô, é rápido upar assim. Você vai fazendo as missões e você upa rápido. Isso é legal. Eu gosto assim, sabe? Quando você vai fazendo as missões. Ó. Tem esse... Essa progressão, né? Eu acho isso muito legal. Toma. Nossa. Mas que isso? Mas que isso? Guarda não para. Tá. Quantos guardas eu tenho que eliminar? Não lembro agora. Nossa, mas tá demais, ó. Defende aí. Defende aí agora. Ha! Seta de suporte. Consegui uma seta para conseguir um stand. Eu não sei nem onde está o... Onde foi para essa seta, vou falar a verdade, viu, galera? Missões. Deixa eu falar com o... Bjor Mijano. Obrigado por lidar com esses oficiais. Tenho mais um pedido. Por favor, devolva essa mala para a Coet. Tá. Eu sei onde ele está. Eu sei onde ele está. Tá bem aqui, ó. Agora, se eu resetar, eu vou chegar mais rápido. Se você parar para analisar, ó. Se eu fizer isso aqui, eu vou chegar muito mais rápido nele do que ir andando. Então, vai ser muito mais rápido assim, galera. Olha lá. Eu parei aqui, ó. Tá. Pera aí. O jogo me trollou. Pera que eu estou em um lugar diferenciado agora. Mas eu acho que é para cá. Quer ver que eu apareci em outro lugar agora? Eu fui aqui querer... Ah, deixa eu ver. Não, está certo. É aqui mesmo. É que antes eu estava aparecendo bem aqui, ó. Tá. Stand seta. Eu tenho que desbloquear alguma coisa antes. Tá. Um log... Desbloquei o Orphiness. Como é o Page em Nível, nós temos que ir na... Temos pontos de habilidade. Eu preciso desbloquear o Orphiness. Então, eu vou ter que investir... Tá. Um ponto. Ok. Estou comprando. Eu tenho que aprender isso aqui, ó. Orphiness. Eu posso... Acho que... Eu vou desbloquear isso aqui também. Acabam meus pontos de habilidade. Eu acho que... É claro. Vitalidade é muito boa. Agora eu posso ter meu Stand. Vamos ver. A seta... A flecha detecta um pouco de dignidade de você. Correr o risco? Sim. Seu espírito se manifesta. Eita. Não sei qual que é esse porque eu não cheguei... Nossa. Olha esse brilho, galera. É muito bonito. Cara, muito bem feito. Agora eu não sei se é um Stand bom. Mas acredito que não. Eu quero muito fazer os ataques dele agora. Nada aqui. Tá. Nós temos aqui a árvore de habilidade dele. Tá. Espaço escuro. Deep dimensional. Poder destrutivo. Mas como eu não tenho nenhum ponto... No momento eu não posso usar nada. Então deixa eu fechar. E se eu falar pra vocês que eu tô perdido, galera? Ah, agora... Agora eu já me encontrei, já. Muito legal, viu? Muito legal mesmo. Curti. Deixa eu falar com... Coet. Coet. Alguns... Alguns... Um delinquente de cabelo loiro atrevido roubou minha mala. Quer dizer essa mala? Como conseguiu isso? Ok. Por favor, diga a ele que sou grato. Tá. Agora eu vou ter que voltar lá de novo. Ah, tá. Ele tá aqui do lado. Show. Deixa eu falar com a galera aqui, ó. Não é o God. Esquece. Ai, galera, viu? Ai, ai. Cada uma, né, mano? Vamos lá. Continuar fazendo missão. Eu curti bastante, galera. Muito bem feito. Esse daqui é de uma temporada que eu não cheguei ainda, hein, Jojo? Problemas após problemas. Não te ajudei a fugir daquela mala roubada? Tá. Fui incriminado. E agora membro da gangue quer minha cabeça. Cuide de Leaking Eye Look. Eu acho que é aqui, não é? Desses daqui. Eles mesmo. Que isso, mano? Vê cá. Toma. É um cara... É um cara só. Ele tá com uma pá ainda. Tipo, o meu stand, ele simplesmente foi embora, assim. Eu tomei umas porradas. Olha o cara, mano. O stand do cara. Ora, 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 ora. Vem cá. Orra! Caramba, que da hora, mano. Ele pegou um stand muito bom. Deixa eu terminar minha missão aqui. Eu tô com 345 dinheiro. Tá, vamos ver... Como eu disse, problemas após problemas. Qual é o problema agora? Tá. Depois que você derrotou o Leaking Eye, Luke, Bruce Bruno Orati quer minha cabeça e sua... E a sua reivindicada. Por favor, derrote. É difícil esse daqui. Ele tá na estação de trem, galera. Tá. Agora, como eu vou chegar nessa estação de trem? Eu acho que não é por aqui. É, quase certeza de que não é por aqui. Agora, como eu vou chegar lá? É uma grande dúvida, né? O jogo, tipo, simplesmente te joga pra dentro, assim. Ah, eu tenho que comprar uns pontos de habilidade agora pro meu... Stand. Vamos comprar porque ele não tem nenhum. Eu vou comprar aqui. Como eu não conheço, então eu vou comprar... Tá, pressione... Tá, esse vai ser no E. Esse não é. Esse não é R. Tá, Upgrade Dimensional. Aqui também. E vou melhorar um pouquinho aqui também. Poder Destrutivo. É, aqui precisa de dois pontos. Precisa de dois pontos. Então vamos melhorar o que precisa de um. Aqui... Não, tudo precisa de dois agora. Dessa parte, né? Cadê meu stand? Tá, já melhoramos aqui. Tá, beleza. Show. Show. Eu só preciso descobrir agora qual o botão pra liberar ele. Aqui não é a entrada do metrô, né? Eu acho que a gente vai ter que andar pra lá mesmo, galera. Aqui não tem nada. Provavelmente a gente vai ter que ir até lá. Bom, aqui... Deixa eu ver. Aqui... No jogo, na descrição, não tem... Nenhuma dica de como ativar meu stand. Eu vou ter que descobrir jogando mesmo. Mas aí eu vou apertando tudo que tem de bom. Ó, estação ferroviária. É pra cá mesmo, galera. Ah, achamos. Ah, é o quê? Já descobri já. É o quê, galera? Você aperta o quê e aparece seu stand. Ora, 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 ora. Eu vou usar essas habilidades que eu ativei, que é o E. Olha lá. Nossa. Ai, não, não, não. Toma. Vem cá. Cadê meu stand? O stand dele não foi embora, mas o meu... Socorro, o Bruce Burunati. Arrivederci. Até que eu tô saindo na porrada ali. Vem, Bruce. Vem cá, Bruce. Não, 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 não. Apelação. Minha vez. Bora. Eita. Eu não tô enxergando nada. E agora? Nossa. Eita, acho que eu usei uma habilidade que não é pra ter. Para de atacar nele. Corre. Corre, 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 corre. Tomei um socão nas costas. Foi eliminado. Ele é muito forte pra mim. Cara, mas muito bem feito, galera. Curti bastante a forma que fica quando você libera o stand. Muito legal mesmo. Quero agradecer a todo mundo que assistiu. Então, quero mais episódios. Deixa aí nos comentários. Clica no like, ajudou? Tamo junto e... Falou!